A CIDADE NO BRASIL Giovanni! Venga! Universidade de Nápoles, Faculdade de Medicina, Abril de 1903. A CIDADE NO BRASIL Silencio! Disse silencio! PIROMALO, MOSCATI! Desculpe! Pra lá! Com licença, professor. Vamos, MOSCATI! Pro barco! Você não me alcança! Vamos! Vamos! Vamos logo! Vamos! Estou logo atrás de você, Pirumalo. Anda logo. Cuidado aí. Dois malucos. Joga no chão, anda. Versão brasileira, Belas Artes, São Paulo. Baseado na história do professor Giuseppe Moscati, o doutor e santo de Nápoles, e daqueles que trabalharam com ele naqueles tempos históricos. Giuseppe! Socorro! Giuseppe! Me dê o caimbra! Deu o caimbra! Eu ganhei! Você caiu como um bobo. Nada disso, meu amigo. Eu deixei você ganhar. Vamos chegar longe juntos, Giuseppe. Você vai ver. Princesa? 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 Mandou-me chamar, papai? Por que ainda não se aprontou? Sabe por quê. Venha cá. O colar da mamãe. Todas as princesas de nossa tradicional família Cajafa usaram esse colar. Há duas coisas que eu nunca venderia. Esse palácio e esse colar. Ao contrário de mim. Mas como? O que quer dizer? O que é isso? Eu não sou boba, papai. Não teremos um baile, mas sim um leilão. E eu serei entregue a quem pagar mais. Em nosso meio, não nos casamos por amor. Em nosso meio, há muitas pessoas tristes, meu pai. Você sempre foi estranha, minha filha. Talvez porque cresceu sem ter uma mãe ao seu lado. Mas não me desafie, Helena. Vá se arrumar agora. Espero você no salão. Essa noite, todas as pessoas importantes estarão aqui. Então por que eu estou indo? Eu não sou importante. Você vai para ser visto. Giuseppe, você é um homem inteligente, mas muito humilde. Preste atenção. Tem que se tornar o homem do mundo, como eu. Veja só a baronesa. Ela inventa uma doença nova todo dia. E ela não é a única que faz isso por aqui. Isso é uma festa ou um hospital? Boa noite, Helmut. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só, aquele homem ali, logo ao lado do meu pai, é o professor Delilo, médico-chefe do Hospital dos Incuráveis. Ele nos ajudará com o exame amanhã, mas não comente. Vá com cuidado. Está certo. Boa noite, senhores. Giorgio, você está atrasado. Nós estávamos estudando, papai. É como dizem, primeiro vem o dever e depois o prazer. Não é, Giuseppe? Claro. Giuseppe Moscati. O príncipe Cajafa. Boa noite. O professor Delilo. Boa noite. E o meu pai. Boa noite. Olá, Giuseppe. Giorgio e seu amigo participarão do exame amanhã para a vaga no Hospital dos Incuráveis. Com o próprio professor Delilo. Isso. O primeiro passo para uma carreira brilhante, como foi a de seu pai. É, assim espero. E seu pai, também é médico? Não, meu pai era juiz no tribunal de Nápoles. E por que você não se tornou juiz? Porque acho que não seria tão bom juiz quanto ele. E o que o faz pensar que será um bom médico? Não sei. Talvez a minha paixão pela medicina. Ah, é um apaixonado. Sim. Que bom. Bom, espero que amanhã você possa nos mostrar essa sua grande paixão, não é mesmo? Isso nós veremos. Vamos, vamos. Temos aqui um apaixonado. Esse jovem de hoje, tão sonhadores. Até mais. Obrigado. Obrigado. O que é? Veja. Que surpresa contada, não? Que linda. Realmente, ela é muito linda. Olá. Boa noite. Boa noite. Ela está simples, linda e maravilhosa. Boa noite. Oi. Olá, Jorge. Helena. Está encantadora. E esse aqui é Giuseppe Moscati. Conde Moscati de Palermo. Não, eu sou de Benevento. Giuseppe é um amigo e futuro colega. Sabe dançar? Não muito bem. George é um ótimo dançarino. Sim, eu sei. Mas é com você que eu quero dançar. Se não se importar, é claro. Se não se importar, é claro. Papai? Se não se importar, é claro. Você é sempre assim, quieto? No que está pensando agora? Que sou o único anônimo entre tantos aristocratas. Eu acho que o seu pai não está parecendo muito feliz vendo você dançando comigo. Acha que eu faço isso apenas para irritar o meu pai? Espero que o sacrifício valha a pena para você. Não é sacrifício. Você dança muito bem. E você é a mulher mais linda que já conheci. Dançar com você foi muito mais do que eu podia imaginar. Mas agora, vou deixá-la com os bons convidados. Giuseppe, você precisa se cuidar mais. Tem que comer alguma coisa ou vai desmaiar na frente dos professores. Quer biscoitos? Um pouco de leite quente? Não. Então tá bom. Mas não se pode viver de vento. Mas me escuta. Quando eu me casar, quem é que vai cuidar de você enquanto trabalha? Nina, não seja boba. Eu ainda não consegui a vaga. E Ferdinando ainda não te pediu em casamento. Mas ainda vai. Ele só é um pouco tímido. Mas já faz meses que vocês não se veem. Giuseppe, você cura o corpo. Mas o coração pertence às mulheres. Sinceramente, eu acho que o Ferdinando... Nina. Me deixe estudar, por favor. Tá bom. Tudo bem. Vou deixar você estudar. Está bem. Me traz um pouco de leite. E depois... Deixo você estudar. Eu prometo. Obrigado. Quer dizer, então, que o senhor acha que já examinou tudo? Eu estou apenas pensando se eu me esqueci de algo importante. Se tem alguma coisa. O senhor deveria saber mais sobre o caso que está nos apresentando aqui. Eu não entendo. Como ele tirou notas tão altas nas provas escritas? É que ele é bom na escrita, caro colega. Professor, se me permite, eu posso falar. Mas como é que ousem ter romper no meio um exame de outro aluno assim? Meu nome é Giuseppe Moscati, professor. Eu estudei com ele e... Sei que ele está muito bem preparado. A prova escrita de Moscati foi realmente brilhante e muito precisa. Muito bem, Moscati. Se sabe como diz, pode demonstrar. Vem e tome o lugar do seu amigo. Você, piromalo, saia e tente se recompor. Vá lá e tome um cafezinho. E depois decidiremos se daremos outra chance. Com licença. Isso dependerá logicamente do resultado do seu colega. Aham. Muito bem. Veremos se sua presunção tem valia. Vá em frente, doutor Moscati. Isso não é necessário. Não se preocupe com nada. Nós estamos sendo examinados, não você. O senhor está com medo também? Claro. Se passar, promete que irá ao hospital tomar conta de mim? É claro. Ei, Moscati. Já chega desse ato circense. Ele está falando com o paciente. Pode deixar. Logo saberemos se é um exibicionista medroso ou um médico corajoso. Aqui. Vem cá. Diga, como foi? Ainda não sei. Você conseguiu enganar a todos por lá? Ora, não seja bobo. Me dá aqui. Doutor Moscati. Piromalo, pode entrar. O professor Delilo fará o seu exame agora. Que bom. Caso o senhor esteja pronto agora, é claro. Professor. Doutor Moscati. Sabia que não é bem visto ultimamente por boa parte dos integrantes da banca examinadora? Pelo que sei, o senhor também é. Está certo, meu jovem. Talvez seja por isso que goste de você. Depois que começar a trabalhar no hospital, eu quero que você venha me procurar. Professor, quer dizer que consegui a vaga? O quê? Além de presunçoso, também é surdo. Isso. Isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Bom dia. Bom dia, Pasquale. Parabéns. Já sabemos da novidade. Parabéns. Obrigado. Muito bem, Giuseppe. Pasquale já deu a notícia. Sabia que ia conseguir. Eu sabia, sabia. Eu fiz macarrão pra você. Vem. Pasquale, como é que soube do exame? Acabei de sair dele. Ah, imagine. Ferdinando, que trabalha no hospital, contou pra irmã dele e Lucheta, que depois contou pro marido, que depois contou pro porteiro da Via de Judith. Está vendo só como a notícia voa em Nápoles? É que as pessoas comentam, comentam sobre tudo. Soube que só passou no exame graças ao seu amigo Moscat. Ah, papai, nós estamos aqui para comemorar. Oi, mamãe. Parabéns, meu filho. Pois eu acho que nós não temos muito o que comemorar. Eu esperava que hoje você, meu filho Giordio, fosse capaz de mostrar ao mundo que é um bom médico. Ah, meu pai, não se preocupe. Veja bem, meu filho. Você tem que se destacar sobre os outros alunos como eu fiz. E lembre-se que os cavalos ganhadores são vistos desde o começo. Papai. Como estou? Espere só, deixe-me ver. Não há muito o que eu possa fazer. Ei, como assim? Sorria. Ei, ei. Espera aí. Ei, desce daí. Desce. 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 Droga. Droga. Venha. Ei, espera. Fique parado. Calma, não se mexa. Calma. Fica calmo. Fica tranquilo. Não se mexa. Tranquilo. Fique tranquilo. É aqui que dói? Fique parado. Não se mexa. Calma. Fique parado. É aqui que dói. É aqui que está doendo? Fique calmo. É aqui que está doendo? Me diga. É aqui? É aqui que está doendo? É aqui? É aqui que está doendo? Ai, 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 ai. Não devia fazer essas coisas. Calma. Ai, 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 ai. Calma. Ai, ai, ai. Obrigado, senhor. Como assim obrigado? Não se preocupe. Eu estou melhor. Melhor? Melhor como? Muito obrigado, senhor. Ei, volte aqui. É, ele só estava com fome. Hã? Só estava com fome. Mas vai comer. Não. Não. É, ele roubou a sua carteira. Vamos logo. Você vai ver, Giuseppe. Ela é linda. E se eu gostar dela? Ei, você que não se atreva. Estou atrás dessa garota há meses. Vamos embora. Ei, George. Parece que você não é o único a gostar da moça. É, ela é durona. Mas eu vou ganhá-la essa noite. Então vamos comemorar. Garçom? Garçom? Nos traga uma garrafa de champanhe, por favor. Ah, meu Deus. Eu não tenho carteira. Pode pagar? Giuseppe, você está ficando esperto, hein? Vamos. Pode trazer a melhor. Já chega. Queremos a Chloe. Mas quem é ele? Esse é um bandido que constrói prédios por toda a cidade. É um bandido que constrói. Solanço-Cona, filha de Espagnas. que na dança não haverão quantas um sol Toreros não me satisfaz pelas minhas corridas se voa um Toros Anche um Toreros me vale a cortes quando eu caminho toda a Sevilha mas não é a fare está desesperado se não voa pagar perdão os tempos a pala cortas que quede amores se não vêm com as pesetas apre tesla e os serão eu não me dou mas quem me abra poder poder felicidade muchachos olé oi vem cuidar aqui oi 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 Sou eu que estou a seus pés. Eu estou arriscando a minha carreira por você. Mas isso é um erro. Eu sou muito cuidadosa com a minha. E é por isso que eu não saio com esses... com esses requinhos mimados. Está certo. Eu deixaria você tonta. E depois, então, esnubaria essa gente. Quando eu fico tonta, tomo um remédio. Não gosto de ficar mal. O amor é algo maravilhoso. Para aqueles que podem tê-lo. Poderia ter tudo comigo. Até mesmo ser minha esposa. Deixa comigo. Eu posso aguentar tudo. Menos ser tratada como uma tola. Ainda mais por você. Algum problema, Chloe? Quer ajuda? Não se meta. Você não tem modos? Não vê que estamos conversando? Deixa pra lá, George. Eu e a senhorita estamos conversando. Ele está incomodando? É você que está incomodando. Parem com isso. Você ficou louco? Parem com isso. Chloe. Jorge. Por trás dele. Pegue-no. Vamos. Pegue-no. Corre. Corre. Você está realmente apaixonado. Vamos embora. Devo informar que neste hospital há regras extremamente rígidas que devem ser respeitadas rigorosamente e cumpridas. A começar pelo jaleco que tem que estar sempre bem branco e bem passado. O professor de Lilo é muito rígido com estas coisas. Olha só. Vamos, irmãs. Andem logo. Ainda é cedo e você já está cansada? Não temos o dia todo para fazer isso. Andem logo. Andem logo. Vamos, vamos. E esta é a sala do professor de Lilo. Tonino. Então, Tonino. O que é isso? Dormindo na sala do professor de Lilo. Tonino. Já disse isso e não vou repetir outra vez. E se isso acontecer novamente, não será perdoado e será dispensado, tá bem? Entendeu o que eu disse? Olha só para isso, Giuseppe. Temos que ter cuidado com a irmã Helga. Se ela controla o hospital desse jeito, seria capaz de transformar napolitanos em milaneses. Então? Isso não é um teatro. Que coisa. Bom dia, Senhor. Como vai? Ah, mas é mesmo assim. Não se preocupe. Vai se recuperar. Está bem? Bom dia, piromalto. Bom dia, professor. Bem-vindo. Obrigado. Olá, rapazinho. Você lembrou de mim? Claro. Já tomou a calêndula? Não, ainda não. Não? Eu vou providenciar. Moscati. Por que está com o paciente? Professor, é o menino que eu examinei na prova. Sim, mas a prova já passou. Eu vou dizer qual paciente precisa de você. Depois de fazer a ronda. Está bem. Vamos. Te vejo em breve. Meu doutor querido. Rita, como vai? Obrigado. Vem aqui, seu bandidinho! Seu criminoso! Vem aqui! Sai da frente! O que ele está fazendo aqui? Volta aqui, seu bandido! Joguem a bola nele! Joguem! Vem aqui! O que vocês estão fazendo? Seu bandido! Seu bandido! Segura! Me soltem! Me soltem! Me deixem passar! Saia da frente! Saia da frente! Seu bandido! Volte aqui! Volte aqui agora, seu moleque! Vamos! Seu pestinha! Seu pestinha! Volta aqui! Está fazendo graça comigo? Sua peste! Sai da frente! Sai da frente! Seu pestinha! Eu vou te pegar! Seu moleque! Fique parado! Pare em nome da lei! Volte aqui! Seu moleque! Seu marginal! Sai da frente! Pare! Seu marginal! Fique parado aí! Não se deixa! Aqui está você! Ai, droga! Está preso, delinquente! Eu peguei primeiro! Estava atrás dele há algum tempo! É, você nunca teria me pegado! Eu vou te ensinar uma lição, seu moleque folgado! Eu não o aconselharia! Eu agradeço a sua ajuda, mas não pode fazer mais nada! O desgraçado estava roubando em plena praça pública! Se quer prender, prende! Mas eu digo que é perigoso! Prende? Como assim, perigoso? Eu sou médico do hospital e esse menino escapou de uma zona de infecção! Mas por que o que ele tem? É o que ele tem? Tem um vírus misterioso que ataca diretamente o cérebro! É, mas esse cara aí não tem nem cérebro! Ah, moleque! Também ataca as partes fisiológicas! Especialmente nos homens! Mas eu nem casei ainda! E quem vai se casar com você? Vamos! Anielo! Aqui está, senhor! Obrigado! Bom apetite! Faz quanto tempo que você não come? Sei lá, eu não consigo nem me lembrar! Como assim? Acho que foi quando eu roubei a sua carteira! Me diz uma coisa, você quer viver assim? Mas o que mais eu vou fazer? Assim, pelo menos eu ganho algum! Pois, muito bem! O que? Ei! Vai, devolve o saleiro, anda! Pena! A Imacolata aqui ia adorar! E quem é essa? É a minha irmã mais nova! Ah! Eu também tenho três irmãos! E eu sou o chefe da família! Como assim? Você está brincando? Não! Pega! Depois pode vir aqui e nadar se quiser! Eu sou o chefe da família! Eu não posso vir à praia! Eu não tenho tempo! E além disso, eu não sei nadar! Eu posso te ensinar, contanto que seja comportado! Sério mesmo? Claro! Então somos amigos? É claro que sim! Vai, come! Eu estou sem fome! Você quer o meu? Sim! Vai, pega! Pode comer tudo! Obrigado, obrigado! Não grite! Abre a boca! Abre a boca! Abre! 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 Segure as pernas dele! Deixe-me matar! Deixe-me matar! Meu marido não pode esperar! Calma, senhora! Os médicos estão vovados! Calma! O que está havendo? Precisa salvá-lo! Mas onde ele está? Ele parou de falar! Vem, do porro! Vejam só! Saiam todos aqui! Saiam todos aqui! Ele caiu do guidaste no porto! Ele perdeu muito tempo! Saiam todos! Saiam todos! Enfermeira, leve esse homem para dentro! Irmã Helga! Irmã Helga! Chame o professor Delilo, por favor! Está bem, está bem! Vem, vamos nos dirigir ao quarto! Meu Deus, o que vai acontecer? Professor, o sangramento parou! Não é só isso! Está morto, não vê? Então, pode levá-lo! Vamos logo a outros pacientes! Espera, espera! Moscati! Moscati! Pare com isso agora! O que está fazendo? Eu estou estimulando o músculo do coração! Assim vai quebrar a caixa toráxica! Mas quem te ensinou esse tipo de coisa? Um curandeiro! Giuseppe! Eu já mandei você parar! Ele está respirando! 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 Ótimo! Já vi médicos como o senhor! Jovens animados com o fogo sagrado! Que acham que sabem mais do que os outros! Desculpa, professor! Eu não quis faltar com respeito! É só que... Só que esse paciente não vai sobreviver! É isso! Dreirem o peito dele! Está bem! Você foi muito ingênuo! De ir contra Delilo! Vai, vamos logo! Nosso turno acabou! Ei, vamos! Eu tenho que ir ver uma paciente! Se trata, na verdade, de um caso complexo, mas com um destino incerto! Mas eu acredito que eu encontrei o tratamento adequado! Sim, sim, sim! Ei! É um anel! É um anel de família, que passou por várias gerações! O meu avô deu a minha avó, e meu pai a minha mãe! O seu pai deu esse anel pra sua mãe? E meu avô a minha avó! E está dando pra mim? Como prova do meu amor! Então é isso que merece! O seu anel e o seu amor! É um anel pra uma qualquer! Não pra uma esposa! Quando for comprar outro, preste um pouco mais de atenção! Eu soube de cara que você era a mulher da minha vida! Você tem algo que eu jamais encontraria em nenhuma outra mulher! Isso é porque você ainda não me teve! Você disse ainda! É a primeira vez que me dá esperança! Mulheres como eu, sempre cedem, cedo ou tarde, com todos! Eu não sou todos! Não minta mais pra mim! Muscat, estou enganada ou não é o seu turno? Desculpe, eu sei que não deveria estar aqui! E muito menos receber visitas! Eu não estou esperando ninguém! Ah, não! Te recomendo que essa seja a primeira e a última vez que isso acontece! Agora pode ir! Bom dia! Me disseram que eu encontraria você aqui! Vem comigo! Aqui não é lugar pra você! Helena! Como se sente? Não foi nada! Cheire isso! O que é isso? É cânfora! Chamam de planta da felicidade! Você é médico ou um curandeiro? É a segunda vez que me perguntam isso hoje! Como se sente? Eu me sinto uma tola! Por quê? Eu devo ter parecido uma criança mimada naquele baile! Você estava certo! Eu te usei pra irritar o meu pai! E afinal, conseguiu? Ele não falou comigo por dois dias! Depois começou a lançar suas teias novamente e agora está encontrando os pais dos meus pretendentes pra saber o quanto eu... pra saber o quanto eu estou valendo! E até agora, alguém já fez alguma oferta? Por que pergunta isso? Você estaria interessado? Sim! Um pouco! Desde que eu voltei da faculdade, você foi o... foi o primeiro homem que não tentou saber se eu valho mesmo o que o meu pai está pedindo! Talvez porque não poderia pagar! Nem se eu quisesse! Ou talvez porque não quer! Não posso! E não quero! Entendo! Eu não deveria ter vindo! Acho que não entendeu! Eu quero você! Desde a primeira vez que te vi! E isso me assusta! Não seu pai, nem sua posição! Contra isso eu posso muito bem lutar! Mas seus olhos... E a sua boca... Onde eu gostaria de me perder! E isso é tão ruim assim? Não! É maravilhoso! Eu fico sem fôlego! Eu fico sem fôlego! Bem... Sabe onde me encontrar! Eu fico sem fôlego! E você estará até me atauçando senhor! Helena! Professor! Anielo! O senhor está sem ar, é? Eu comecei a trabalhar. Muito bem. Se o senhor quiser, eu posso te dar um desconto. Está bem. Vamos. Vamos lá. É bom trabalhar como engraxate. E como ela no hospital? Eu faria as coisas um pouco diferentes. De que jeito? Bem, passaria mais tempo com os pacientes. Por que não pode? Não, há uma regra de sete minutos. É o limite máximo para cada consulta. É, eu faço a mesma coisa, é justo. E quem me ensinou isso foi o genarino. Mas como assim? Há regra de sete escovadas. Sete desse lado e sete do outro. Nem mais e nem menos. É um comércio, doutor. É. A propósito, trinta centavos. Boa noite. Boa noite. Tomou seu remédio? Boa noite. Durma bem. Boa noite. Durma. Durma. Boa noite. Bom dia, irmã Helga. Bom dia. Bom dia. Boa noite. 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 Apenas a sua língua. Andem, vamos começar a ronda. Claro, professor. Ele está bem. Venha comigo. Moscati, muito bem. Parabéns. Mas isso não é motivo para repousar nos louros, certo? Sim, professor. Há muito o que fazer aqui. E um médico não pode se concentrar muito tempo num único paciente. Moscati, posso saber onde está o seu jaleco? Estava cheio de sangue. Fui ver a esposa. Mas devia saber que isso é contra as regras do hospital. E parentes só servem para criar confusão. Então acredita que deveria haver algum tipo de regra para compaixão? O que eu acho é que cada um deve executar a sua função, Moscati. E eu tenho feito a minha por muitos e muitos anos. que bom. Graças a Deus. Pronto. Agora vamos para outro lado. Graças a Deus. Meu bem, querido. Esse paciente aqui está no estado lastimado. O que temos que fazer nesse caso é uma operação com... As plaquetas já estão normalizadas. Você recuperou a atividade cardíaca com aquele movimento e ajudou muito na circulação do sangue. Professor, não vamos subestimar a capacidade de recuperação do corpo humano. Venha ver. É a primeira vez que fico em tanta sintonia com um fiel como você. É. Deve estar ficando velho. É. Eu não sou que o conceito. Eu sou lhe líquente de gente. Chão toda predileta. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Quando eu me botar. E quem pode contar. A gente me amarei. Mas sete em quantidades. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Esse era da minha mãe, e eu não estou mentindo. O meu pai mataria se soubesse. Eu sempre fiz o que ele quis que eu fizesse. Mas não quero mais saber. Você é mesmo mimado. Não me enganei sobre isso. Mas precisa ser amado. Eu vou te amar até quando morrer. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Para onde está me levando? Para um lugar lindo. Talvez fique com medo. Ei, vamos lá. Fique perto de mim. Vem. Cuidado. O que você acha? É perigoso? Não. Acha que pode explodir? Sim, mas não agora. É perigoso. É perigoso. Música Doutor, doutor Anielo, acabei esquecendo da sua aula de natação Ah, quando um homem se apaixona ainda se esquece de tudo E o que sabe disso? É o que dizem E também dá pra ver direto nos seus olhos Ah, é? Parece que o senhor está andando nas nuvens E o que é isso aqui? É um navio indo pra África É lindo? Fui eu que fiz esse navio pro meu irmãozinho Anielo, você é um anjo do paraíso, por isso que entende tudo É, mas um anjo que não sabe nadar, não é? 8 de abril de 1906 Respira Tosse Tosse, tosse Giuseppe Haverá um exame para primeiro assistente do hospital É? Faz 20 anos que não fazem um É sério? Foi Delilo que me contou? É Giuseppe Só há uma vaga Tá certo Faz o que? É um terremoto É um terremoto Pra fora Vamos, vamos Vamos Pra fora Vamos, vamos Giuseppe 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 Aqui, ajuda Calma Calma Sem pânico Vamos logo Fiquem calmos É o meu filho Ele acordou Minha nossa Calma, por favor Venham calma Giuseppe 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 O que descobriu? Haverá muitos feridos em Torre del Greco Nós precisamos ir pra lá Torre del Greco Espera, pare, pare Doutor Tirou todos os pacientes? Não Alguns ainda estão lá dentro Eu não tenho quem me ajude É um desastre Vem, George, vem Ajudem aqui Vamos tirar todos daqui Empurra Empurra Vamos Força Vamos Vamos derrubar Isso Vamos pra fora Pra fora 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 Vamos Fora Rápido Vamos Saiam Saiam Aonde está indo? Vem comigo Giuseppe Maldição Giuseppe, espera Todos já saíram Eu não tenho certeza Alá psiquiátrica Giuseppe 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 Anda, anda, sai daí Depressa, depressa Cadê o outro médico? Segur Destroy 五 Febre ども Segur 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 Agüe став Adem Segur 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 Tennis Agüe Ave Maria, ave Maria cheia de graça, ave Maria, ave Maria cheia de graça, ave Maria, meu senhor, ave Maria, ave Maria cheia de graça, ave Maria. Eu vou tirar vocês daqui. Vou tirar todos daqui. Calma. Muita calma. Eu vou tirar vocês daqui. Eu vou tirar todos daqui. Vamos. Pra fora. Vamos, saiam. Vai, sai. Pra fora. Vamos. Vamos, todos pra fora. Vamos. Eu não posso ir. Vai, vai. Não, eu não posso ir. Esperem aqui. Fiquem aqui. Vamos pra fora. Venha. Vamos. Vem. Vem. Anda e vamos. Vamos. Vem. Por aqui. Vamos. Vamos. Doutor. Mas quem é você? Eu sou estudante de medicina. Dê a mão pra eles. Leve lá para baixo. Vou ajudar. Anda, vai. Rápido. Vamos. Rápido. Como se chama? Me chamo Moscati. Moscati. Vamos, rapaz. Rápido. Pra fora. Pra fora. Vamos. Todos pra fora. Temos que sair daqui. Não posso ir. Não posso ir. Mas precisamos sair. Não posso ir. Por quê? Eu tenho que ficar aqui. Foi ele quem me disse que eu tenho que ficar aqui para aprender a música. Mas que música? É. É uma música cheia de luz, de luz, muita luz. E... E... Depois o céu. E tem luz. E sol também. Hã? Sim. Sim, sim. Tem luz. Sol. Sol e sol. Vamos cantar juntos. Vamos? Sim. Vamos cantar. Sim. O sol é meu. Essa música mesmo é assim. Vamos cantar juntos, vamos? Sim. O sol é meu. O sol é meu. Vamos. O sol é meu. Está desmoronando. O sol é meu. Viva! Viva! Amém. Sente alguma dor? Outubro de 1908. Aqui? Sim, doutor. E aqui? A paciente não tem nada sério. É só uma hérnia e nada mais. Ah, e o senhor não a operaria? Certamente que não. Está errado. Porque esta paciente está sofrendo de um tumor hepático degenerativo. Ai, Santa Maria! Silêncio. Temos que operá-la agora com urgência. Mas, professor, isso não é necessário. Ela passará por uma operação inútil. Bem, talvez você não seja assim tão bom em diagnóstico como pensa, não é, Moscati? A consulta acabou. Vamos. Peromalo, sua vez. Professor, diga-me, Delilo estava certo? Aquela pobre mulher foi aberta e fechada sem motivo. Não acharam nenhum tumor em seu corpo. Meus parabéns. Vem, o Marsala. É o primeiro assistente no Hospital dos Incuráveis. É verdade. É. Seu amigo não passou. Mas não se preocupe. O pai dele vai ajudar. E muito. Como sempre tem feito. Saúde. Eu não fiquei surpreso com isso que aconteceu. Talvez a culpa seja minha por ter te mimado tanto. Mas agora é com você. Ou faz igual ao seu amigo Moscati e mostra pra todos e pra mim o quanto é bom. Ou você pode ir morar naquela boate às custas da sua dançarina. e não terá mais nada de mim. É essa. Espere que eu já volto. Pudiano, está bem? Bem. Bem-vindo, professor. Por que tanta formalidade, irmã Helga? Não é a primeira vez que nos vemos. Verdade, mas é a primeira vez depois de aprovado no exame. Não me diga que intimido você. Não. Eu só quero dizer que, a partir de agora, o senhor terá alunos para fazer a ronda pelo hospital. Ótimo. E onde estão? Ele está lá. Mas isso é praticamente ninguém. É sim, mas ele fez questão de acompanhar o professor. Ele se chama Humberto Tamaro. Humberto Tamaro. Doutor Moscati. Professor. Então, você é aquele maluco no meio do terremoto do outro dia? Sim, professor. Eu finalmente consegui me formar. Muito bem, Humberto. Agora vem a parte mais importante. E também é mais difícil. Lerá livros que ainda não foram impressos. As capas... estão nas camas do hospital. O conteúdo está nos corpos doloridos dos nossos pacientes. E terá que estudar com respeito e compaixão pelos enfermos e com um grande sorriso. E muita alegria. Giorgio. Espera. Ah, Humberto. Tire esse jaleco. Mas eu tenho que usar. Não. Ele sempre intimida os pacientes. Não precisa usar nas rodas. Giorgio. Finalmente. Há dias que te procuro. Ah, é? E o que quero, professor Moscati? Por que está falando desse jeito? Eu já entendi a sua. Finge que não quer nada... Mas o que é isso? E toma tudo pra você. Até meu pai... Até meu pai prefere você a mim. Mas o que o seu pai tem a ver com isso? Tem a ver, Giuseppe. Tem tudo a ver. Mas eu não fiz nada contra você. Você é melhor do que aparenta. Eu sei disso. Só precisa entender isso e aplicar, percebe? Você tem uma resposta pra tudo, não é, professor? Eu não sou como você diz. Giorgio, me escuta. Me escute, por favor. Aquele grande hospital que sonhamos... Temos que fazê-lo juntos. Me deixe em paz. Giorgio. Quando a luna facciana se gela Passa e luce dall'acqua se amira Quando o vento da sera suspira Quando eu sento esta aria durosa Com a voz da terra lontana Lenta, lenta Sua nana campana Sua nana campana Sua nana ruta E a luna me metta A poca Tudo morisciano Vão sotto a procida Se passa chancada Casi a pericola Cesta na femmina que canta um homem Se chama a Lourdes, mas pode fazer morir Avô, cavô Avô, cavô Mas na Santa Tenghia Como protege, mas cansa a via Santa Lucia Santa Lucia Olá, papai Eu resolvi deixar o hospital E a Chloe também Muito bem, George Agora vamos planejar a sua carreira Em primeiro lugar, abrirei um consultório para você Depois poderá se inscrever para a vaga de professor Então, você deixará tudo isso para trás Ei, garotos O que vocês estão fazendo aqui? Vamos, saiam Saiam daqui, vamos Enfim, te encontrei, Anielo Eu não me chamo, Anielo E também não te conheço Anielo O que foi? Do que está falando, Anielo? Anielo Mas o que é isso? O que é todo esse sangue? É meu sangue Sangue amargo Pior que veneno Mas o que você está dizendo? Negro como o inferno Como o inferno? Você é um anjo do paraíso Só tem fumaça no inferno Não tem mar Só tem gente chorando E gente gritando Mas o que está dizendo Anielo Doutor Estou com medo Estou aqui, não se preocupe A ferida pode ser tratada Mas não é só isso, professor Ele está com fome Irmã Helga, por favor Prepare um leito Ah, mas estamos lotados Sabe bem disso Eu disse que eu quero um leito Pegue uma seringa E tire uma amostra de sangue De pressa Ande rápido Me dê isso Eu serei o mais breve possível Irmã Helga Cadê o anelo? Ele estava com fome Como eu disse ao senhor Sim, eu sei Mas cadê ele? Responda, irmã Vamos Ele não está aqui Irmã Angelina Deu um pão e um leite pra ele Ele fugiu Foi embora Mas como assim fugiu? E agora Ele deve estar rindo do senhor, doutor Quieta, irmã Anielo 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 Vocês viram o anelo? Sim, ele está lá Onde? Ali na esquina Ali na esquina Anielo Por que você não me esperou? Professor O mar está longe? Não Está bem perto Você se lembra daquilo que me prometeu? Lembro Que ia me ensinar a nadar Você esqueceu? Lembro que uma vez o senhor disse Que o mar era belíssimo Sim E que foi Deus que nos deu o mar Para confortar as almas Sim Professor Por favor, me leve até o mar Porque hoje Não estou me sentindo muito bem Certo Está bem Está bem Professor O senhor que sabe tudo Podem me dizer como Como é morrer? Anielo Cada um de nós é como uma gota d'água Cedo ou tarde cai no mar E quando a gota se espalha A água se torna um mar E isso não dói? Não Professor Eu acho que agora eu vou Aprender a nadar também Eu acho que agora eu vou Professor É tétano, não é? Sim A surpresa é ele ter tido uma morte tão calma Geralmente é dolorosa nesses casos Você percebeu, não foi? Eu vi o ferimento E o delírio Esperava estar errado Acho que o sangue estava amargo Ele tinha razão Tétano não é Nem doce, nem amargo Nem bom, nem ruim É uma bactéria É algo que vive Que o seu Deus E ele existe Criou E matou uma pobre criança É uma bactéria É uma bactéria É uma bactéria É uma bactéria Amém. 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 Mostre-se. 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 Vamos deixar que os ferimentos respiram. Ah, obrigado, professora. Professor Moscati. Boa noite. Boa noite. Eu sabia que voltaria e gostaria de pedir um conselho. Geralmente você me aconselha. E qual conselho devo dar? Bom, o paciente da cama 22 está com dor, não dorme há dois dias e acho que um banho quente poderia fazer bem a ele. Claro. Sabe, me vê agora com este meu hábito formal, mas eu já fui uma criança muito ativa antes. Morava na fazenda. Minha família toda teve problema nas costas por causa do trabalho. Já vi muita injustiça. Meus pais morreram quando eu era deste tamanho aqui. E então eu dediquei toda a minha vida para que as regras fossem as mesmas, iguais para todos, a qualquer custo. Assim eu julgava estar respeitando a memória dos meus pais e a palavra do Senhor. Mas o professor chegou e eu percebi que sem caridade, o dever e a justiça são palavras vazias. Moscati, o Senhor atrairá muita crítica e alguns poucos adoradores. E será desacreditado por pessoas sem qualquer mérito. Mas deve-me prometer uma coisa. Que nunca desistirá. Não. Nunca desistirei. Bravo, professor. Hoje eu descobri uma coisa, irmã. Que Jesus vive nos enfermos. Sim. Se fosse para tratar só as doenças, eu seria derrotado. Eu pensaria nas limitações da ciência e me sentiria inútil. Descobri isso com a morte do anelo. Ser um médico é muito menos e muito mais. Quero dar toda a minha força. E também me doar por inteiro. Totalmente. Você entende? Sim. Se você não se afastar de mim. Escrevi assim que soube de anelo, mas... Eu não tive notícias suas. Eu me senti sozinha e... E inútil. Isso não vai mais acontecer. Quer dividir essa vida comigo? Você quer dividir tudo? Tudo, Giuseppe. Tudo. Não devemos considerar a dor como um espasmo físico. Mas é o pedido de ajuda de um irmão. E nós devemos ajudá-lo com todo o nosso amor. E outra coisa. Devem perceber que podem acalmar a dor com gestos. Com conselhos. Com palavras. Com um abraço. Não só com uma simples prescrição. Sintam a energia divina dentro de cada um. Isso ajudará a entender uma batida de coração. Uma respiração. E se não acharmos o caminho, podemos seguir a nossa intuição. Mesmo quando o diagnóstico é grave. Sintam. Sintam. O que é isso? Irmã Helga, o que Moscat está fazendo? Destruindo o hospital? Ele quer levar os pacientes para fora. Mas como assim? Ainda bem que Nápoles está ensolarada hoje. Vamos para fora. Esse é o melhor tratamento que há. Vamos. Todos tomarão um pouco de sol. Vamos. Todos para fora. Vamos. Vamos todos. Vamos. Venham todos. Vamos. Vamos continuar a ronda. Arcângelo. O que está fazendo? Professor, desculpe. Mas eu quero... Quero trabalhar com Moscat. Tá certo. Então você quer seguir essa maluquice ao invés de um professor como eu? Professor. Pois então, se quer tanto, saia já daqui. Tudo bem. Sempre foi um pouco louco mesmo. Rapazes, precisam de ajuda. Estou indo. Esperem por mim. Venha. Esperem. Vamos. Vamos. Coloquem todos ao sol. É preciso respirar fundo. Respirem fundo. Isso. Olha, eu acho isso impressionante. Impressionante mesmo. É uma belíssima ideia, professor. Isso vai ajudá-los. Vem, vem. Ana. Não exaltem. Só hoje, professor. Só hoje. Vamos. Você tem que ficar na sua cama. Que pena. Isso. Agora vem as mãos. Tá bom. Então tá bom. Então tá bom. A gente fica assim. Tá bom. Obrigada. Assim, tá bom. Lá dentro, por favor. Senhorita, o doutor não está atendendo. Eu não vim aqui pra isso. Não, mas a senhora não pode entrar. Me deixe passar. Escute. O que é que está vendo? Jorge. O que faz aqui? Todos pra fora. Acabou. Você ainda não entendeu? Não acabou, Jorge. Como assim? Estou grávida. De você. Ah, é? E quem disse que é meu? Eu nunca te traí. Sabe disso. E o que quer que eu faça? Que abandone isso por você? Mas você disse que faria isso. As pessoas dizem muitas coisas. Mas a vida mudou agora. Eu tenho certeza que sabe o que é melhor a fazer. Eu vou arrancar o seu filho do meu ventre sozinha. Porque eu não vou odiá-lo por causa do pai que ele teve. Eu te odiarei até o fim da minha vida. Até meu último suspiro. Agora podem voltar ao trabalho. Há o trabalho! Há o trabalho! Humberto, o que faz aqui? Professor, desculpe incomodá-lo. Vou pra casa dos cajafas, noite importante. Você não está de serviço? Estou. O homem que chegou hoje cedo. Sim. Aquele com cólicas. Expósito. Ele morreu agora há pouco. Ninguém morde em digestão. Quero examinar o corpo. Isso é impossível. A família já o levou pra casa. Humberto, nós não podemos perder tempo. Onde moram? No distrito espanhol. Pode deixar isso comigo. O que foi? Por que parou? Se quiser, pode ir sozinho. É um lugar muito perigoso. Está bem. Obrigado. Sim, eu já ouvi falar disso. Mas não é perigoso. Soube que houve confusão em Paris. Estou apavorada com tudo isso. Mas quem esse rapaz pensa que é? Deixar uma garota do seu nível esperando? Esse moscate não tem noção das convenções de boas maneiras. Papai, por favor. Deve ter acontecido alguma coisa. Com licença. Com licença. Com licença. Pois não? Como posso ajudá-lo? Procuro o rodiário expósito. Ah, família expósito. Vamos, eu te levo até eles. Vem. Pode vir. Não fica longe. Você vai ver. Vem. É por aqui. O que acha? É bonita, não é? Acho que entendeu errado. Eu sou médico. Ah, um médico. Dá licença. Licença. Você pode ser até o papa. Da tua carteira ou eu te mato. Fique calmo, fique calmo. Estou calmo, estou calmo. Está bem, está bem. Eu não tenho muito dinheiro. Tudo bem, não se preocupe. O casaco. Vamos. Agora já chega, não? Os sapatos. Os sapatos, anda logo. Muito bem. Você quer tudo, não é? Explora meninas e que mais? Quer me matar? Então me mata. Me mata. O que mais? Você varia por dinheiro até matar. Agora chega. Não tenho tempo a perder. Abaixa essa faca. Toma. Pegue o meu relógio. E o meu chapéu. Ei, ei, ei. Onde mora o diário expósito? Eu não sei. Sobe daqui, vai. Alguém aqui sabe? Príncipe. Ah, Giorgio. Eu sinto muito, princesa, mas eu não sou seu príncipe encantado. Oi, Helena. Oi, Giorgio. Que bom. Minha filha está precisando mesmo de alguém que a faça sorrir. Sente-se. Não poderia pedir mais nada. Especialmente numa noite dessas. Certo, Helena? É. É. F15. A CIDADE NO BRASIL Tem alguém aí? Aqui mora a família Expósito? Sim. O senhor pode entrar aqui. Com licença. O senhor pode entrar aqui? Quantas pessoas moram aqui? O que está fazendo aqui? Por que veio? O meu marido morreu. O seu marido teve uma doença grave. E vocês também podem ter pego. Eu estou bem. Só que o meu filho está com muita febre. Me leve até ele. Venha, doutor. Ele está doente. Venha ver. Por aqui, doutor. Como se chama? Vincenzo. Tudo bem, Vincenzo. Eu vou te levar para o hospital. Não, não quero ir. Venha comigo. Não, eu não quero morrer como meu pai. Se ficar aqui, você vai morrer. Entendeu? Nossa, olha. É incrível. Ah, desculpe. Cuidado. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Não se preocupe, não é nada. Vamos, cuidado. Calma. Aqui. Professor, mas o senhor não foi ao cinema? Mas onde estão os seus sapatos? Cadê a seringa? O que aconteceu? Quem é esse garoto? É Vincenzo, filho do espósito. Tem os mesmos sintomas do pai. Gastroenterite. É cólera, Helga. Ah, meu Deus do céu. É cólera. Nós temos que informar a prefeitura. É melhor esperar o professor Delilo até amanhã de manhã. Amanhã já será tarde demais. Ah, mas professor... Pode haver uma epidemia. Rápido, por favor. Assim, sim. Humberto, prepare os tubos para fazermos os exames. Claro, professor. Imagina. Rapazes, venham aqui, por favor. Vão ter que ir ao Distrito Espanhol. Distrito Espanhol? Mas nosso plantão já acabou. Se você acha que já acabou, então vá embora daqui. E vocês dois, preparem as ambulâncias, por favor. Professor, o senhor quer que eu lhe arranje um par de sapatos? Ah, sim, claro. Obrigado. Pegue os meus. Qual o problema? Pode usar. Acalmem-se, acalmem-se. Eu vou explicar tudo. É só virem comigo. Professor, não é surpresa que haja pessoas doentes assim nesse lugar. É um desastre. Com licença. Vocês bebem essa água? Humberto, pegue um tubo de teste. Leve isso para Monteforte e peça para testar imediatamente. Aqui. Vamos levar aqueles que estiverem vomitando, com febre alta e com desinteria. Vai. Senhores, me escutem atentamente. Devem ferver a água e só comer comida cozida. Entenderam? Eles já não comem nada. Estão todos desnutridos. Está certo. Magnífico. Aplausos. Aplausos. Magnífico Maravilhoso Professor, o senhor não dormiu nada essa noite Precisa descansar um pouco Eu estou bem As pessoas estão com muito medo Elas estão trancadas em suas casas Ei, talvez devêssemos voltar Senhora 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 Ele não vai acordar agora Sinto muito, senhora Ele morreu Ele parece um anjo dormindo Não é Tonino querido Senhora, eu sou médico Temos que levá-lo Ele está frio Como um passarinho E tão levinho A senhora pode dá-lo pra mim? Não Não, não vou dá-lo Sai daqui agora A senhora está cansada Deixa comigo Pode me dar Dê alguma coisa quente para ela comer Espere, não pode entrar Pare Como assim? Não pode passar Alto Não pode entrar Espere Pare Ainda bem que o senhor chegou Venha Venha Devolvam nossas coisas Devolvam São ordens do prefeito Nós temos que queimar tudo Senhora Senhora Senhora, o que estão fazendo? O que é isso? O que estão fazendo? Senhora, são ordens do governo Mas a cólera não é uma praga Estas coisas aqui não estão infectadas Parem com isso Não precisam queimar Espere aqui Não, 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 não Não pode sair Está infectado Onde vai, senhorita? Aqui não pode entrar Sou a princesa Kajá Tenho que falar com o professor Moscato Sinto muito Não posso deixar Calma Calma O que estão fazendo? Acalmem-se Vamos Calma Parem com isso Vamos O que está fazendo? Isso não está infectado Acalmem-se Por favor Acalmem-se Vamos Acalmem-se Não façam isso Calma Vamos Acalmem-se 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 Legenda Adriana Zanotto